E no deserto eu me encontrar Me descertar no polejo, mesmo em Faraó Sendo repetido de você que Eu sei, eu sei, eu sei Seguir o seu povo, da igreja sobre mim Sei que o seu povo, da igreja sobre mim E me levará de confiar E me levará de confiar Então eu te dei, então eu te dei Abre-se no mar E eu passarei humanização Em sua presença Então eu te dei Abre-se no mar E eu passarei humanização Em sua presença Pois eu pulo, pulo, pulo Pouco na presença do rei E eu canto E eu canto, 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 canto Na presença do rei E eu canto, canto, canto E eu canto E eu canto, canto, canto E eu canto E eu canto, canto Pouco na presença do rei E eu canto Então eu te dei E eu canto, canto Pouco na presença do rei E eu canto, canto, canto E eu canto, canto E eu canto, canto E eu canto E eu canto, canto Eu canto, canto Eu tô rindo, 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 rindo Então eu te dei, oh, oh, abre-se no ar E eu passarei, humanização, em sua presença Então eu te dei, oh, oh, abre-se no ar E eu passarei, humanização, em sua presença E eu passarei, humanização, em sua presença